Um templo dos mortos em Yucatán, uma cidade subterrânea na Turquia e uma caverna sul-americana que dizem conter um tesouro de além das estrelas. Durante séculos, as pessoas contaram histórias sobre cavernas e túneis dentro da terra, passagens subterrâneas que levavam a terras de deuses e monstros. Mas haveria uma verdade surpreendente por trás dessas lendas? Eu fiquei diante de alguns dos muitos desenhos pensando, estou olhando para uma entidade biológica alienígena? Haveria lugares misteriosos muito abaixo de nossos pés? Lugares cujas origens podem não ser da terra? Havia certos aspectos das cavernas para os quais a geologia não podia dar respostas. Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. E se for verdade? Será que os alienígenas do passado ajudaram a moldar nossa história? Se ajudaram, devemos procurar provas de sua existência, não nos céus, mas em mundos misteriosos abaixo da superfície? Quem eram? Por que eles vieram? Que pistas deixaram? Aonde foram? Irão retornar? Alienígenas do passado, a série Alienígenas subterrâneos Alienígenas do passado, a série